A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem assim, nem assim tens compaixão Nem assim, nem assim tens compaixão Levanta-te e dá-me um beijo Levanta-te e dá-me um beijo Amor do, amor do meu coração Amor do, amor do meu coração Lá no alto daquela serra Lá no alto daquela serra Está um lenço, está um lenço de mil flores Está um lenço, está um lenço de mil flores Está dizendo viva, viva Está dizendo viva, viva Morro é quem, morro é quem não tem amor Morro é quem, morro é quem não tem amor Ajoelha-te aos meus pés e reza Ajoelha-te aos meus pés e reza Nem assim, nem assim tens compaixão Nem assim, nem assim tens compaixão Levanta-te e dá-me um beijo Levanta-te e dá-me um beijo Amor do, amor do meu coração 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 Amor do, amor do meu coração